Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, vamos direto para o setor fim social, onde o corpo de bombeiros encontrou esse ouriço cacheiro, você está vendo aí, ele estava em cima de um poste, bem perto da fiação de alta tensão. Após o desligamento da rede, os bombeiros fizeram a retirada do animal, onde ele foi parar, hein? Ele foi devolvido ao habitat natural sem qualquer tipo de ferimento, mais um trabalho do corpo de bombeiros aí no setor fim social em Goiânia.